É isso, moçada. Mais um mapa e mais um sucesso. Por enquanto, não sei o que é a derrota ainda na Gamers Club. Posso estar enganado, mas eu não sei o que é a derrota na Gamers Club ainda. Não sei o que é a derrota. Também não sei o que é a derrota nos últimos dois Majors. Ah, e agora você pegou o pisado. Brincadeira, moçada. Tem que ser humilde, tem que ser humilde, né? Mas é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Vai fazer piada, né? Custa nada. O Blackado tá jogando aqui também. Bastante gente jogando aqui no Gamers Club. Eu quero pegar um time foda do outro lado, cara.